E olha, a gente já tá recebendo por aqui o vereador de Tijucas, S. Hélio de Melo, porque a gente vai tratar de um assunto importante. Como eu falei aqui na abertura, o feriadão promete ser movimentado em todo o país, manifestações, políticas e outras manifestações também que a gente saca por aqui. E claro, Tijucas não é diferente. Tijucas deve ter uma manifestação neste dia 7 de setembro e um dos organizadores tá aqui com a gente, o vereador, o popular Sinho tá aqui no estúdio do Jornal VIP. Boa tarde a todos. Boa tarde, vereador. Como é que vai ser essa manifestação? Conta pra gente o que vai acontecer. Pois é, a gente divulgou que ia fazer uma manifestação em favor da democracia, né? Pátria, família, liberdade, né? Porque a gente vê um momento muito difícil de um país, né? Os poderes não estão se encontrando, não estão em sintonia, né? Então, a gente resolveu fazer essa manifestação e ela criou uma porção grande. Então, a gente tá divulgando o máximo para as pessoas irem, né? A manifestação vai ser no centro da nossa cidade, de frente o Ginado Esporte, do centro. Já a partir das 2 horas, 4, 5 horas ali, a gente vai estar ali reunido ali. De manhã já vai ter alguma coisa sobre o projeto Lixo Limpo. Se as pessoas quiserem aparecer ali também, ajudar ali com o clínio de alimento, pra ajudar eles ali, que fazem um trabalho muito bonito na nossa sociedade. Eu admiro muito o seu Fantin, né? O seu Sabino. O seu Sabino. A gente já teve por aqui também. Sabino Fantin. Isso. Eu conheço o Fantin por causa dos pais dele. Sim. Faz um trabalho muito bom pra comunidade, né? E a gente tem que também, tem que homenagear. Já aproveita, a gente faz tudo junto ali, né? E de tarde, das 2 às 4, vai ser a hora da manifestação. Democracia, pátria, família, liberdade. Esse é o que a gente vai aqui, a gente pede, né? Não só Tijuca, mas o Brasil inteiro, né? Tá nesse caminho, né? Hoje em Tijuca, hoje em Santa Catarina, temos 100 cidades já confirmadas, né? Que vai ter manifestações. E a gente tá no mesmo caminho, né? Tijucas cresceu hoje, né? E a gente acompanha junto, é isso aí. Vereador, essa manifestação, pelo menos a que o senhor está organizando, ela tem alguma ligação política? Não, é uma ligação, é mais patriotismo, né? Que a gente aproveita a Semana da Pátria, né? E é mais sobre Brasil, verde e amarelo, patriotismo, né? E a gente não vai falar muito em política, porque a política, sabe, lá tá meio complicado. Então, a gente defende mais a nossa democracia, né? Que é a lei maior, né? É o que é a nossa casta magna. Esse é o objetivo da manifestação. O senhor citou alguns problemas no país. Quais são exatamente esses problemas que aí influenciaram na organização dessa manifestação aqui em Tijucas? Os problemas do país não é novidade, né? Os poderes não estão unidos, né? Nós temos uma democracia que tem que ser respeitada, né? Os poderes legislativos, executivos, judiciários não estão muito em sintonia com o país, né? Isso prejudica o país. A gente vem de uma pandemia, né? Uma doença terrível, né? Que é o coronavírus, né? Então, a gente vê, a gente acha que o país tinha que se unir em torno, né? Desse problema sério, que é o problema mundial. E a gente vê que os poderes não estão alinhados, né? Isso prejudica o país, atrasa o país, né? Então, esse é o objetivo da gente ir na rua e pedir que os poderes se unem, né? Se respeitem, pelo menos, né? Que a gente vê, cara, juízes fazendo o que não deviam, passando por cima da Constituição, né? Não precisa ser um gênio em direitos para saber, né? A gente pegar um chão, tu olha lá nos artigos, né? A gente vê que tem uma coisa errada. Então, o objetivo, não só o Tijucas, não só o Essinho, mas em todo o Brasil tem essa visão, né? Então, o objetivo da manifestão é a nossa democracia, que a gente tem que ela seja respeitada. Amanhã pode até mudar, mas no momento é que nós temos ela, né? Tá certo. Então, já tem uma movimentação muito grande em todo o país. A gente vê os grandes veículos, as pessoas movimentando aí o Realmente Brasil, a própria capital federal. Então, o Tijucas também já promete uma grande movimentação de pessoas. Se Deus quiser, pelo contato com a gente, as famílias que vão comparecer, né? A gente vai ver que vai ter uma movimentação até média, até grande. Então, a gente está divulgando, bem divulgado, né? Para as pessoas virem em família, com respeito, respeitando o distanciamento, máscara, como manda a Vigilância Sanitária, né? Então, nesse sentido aí a gente vai fazer essa manifestação. Tá certo. O senhor já tinha falado um pouquinho, mas qual exatamente vai ser o lugar, então, o ponto e o horário para o pessoal que pretende ir a essa manifestação já se organizar? Ela vai ser no centro da cidade, de frente ao nosso estado de esporte, né? Nosso bairro e filho, ali, né? Bem no centro ali. E das duas horas, quatro e meia, cinco horas da sala, a gente vai estar ali, né? Com o carrinho de som ali, o pessoal chega ali, camisa do Brasil, camisa do Brasil, bandeira do Brasil, né? E vamos exigir a nossa democracia que seja respeitada. Esse é o objetivo da nossa manifestação. E aproveitando, o senhor é o organizador, mas ao mesmo tempo é vereador do município de Tijucas, né? Já há alguma ligação com o próprio DITRAN para que tenham, de repente, o bloqueio da via? Aproveitando já a informação de utilidade pública. Sim, a gente já entrou em contato com a polícia militar, né? Com a polícia militar, com a vigilância sanitária também, o secretário da saúde, para seguir as normas de segurança, né? E o DITRAN também vai ser comunicado agora à tarde para ele interromper ali as vias, né? E tudo organizadinho, bonitinho, como manda a lei, sempre dentro da legalidade, dentro da democracia, respeitando as pessoas, respeitando o distanciamento, né? A vigilância sanitária também tem as regras também. Se o pessoal quiser, passa com a mascarazinha também, né? Não aglomerar muito. Esse é que eu... Foi assim, bem organizadinho. Tá certo. Então, movimentação em Tijucas, vereador. Obrigado. A gente, claro, vai acompanhar essas e outras manifestações, todas aqui da nossa região. E a gente agradece pelos esclarecimentos. Também queria agradecer vocês, né? Eu não sabia, não é a primeira vez que eu venho aqui, mas gostei muito. Estúdio Nota 10, né? Coisa bem divulgada, tem que ser mais divulgada. Portas sempre abertas, tá? Tem que ser mais divulgada, gostei aqui do ambiente. E a tendência é crescer com o município, né? Nós temos uma previsão de daqui a cinco, seis anos, nós dobrar a nossa população, né? Estender mais um pouquinho. Hoje nós temos 80 loteamentos aprovados. Então, a previsão é de nós dobrar a nossa população. E tenho certeza que vocês aqui vão crescer juntos aqui, tudo de boa. Vamos lá, todo mundo crescendo junto. Obrigado. Se Deus quiser. Obrigado, João.